É noite, portanto, de quarta-feira, a Polícia Militar está chegando aqui na porta da Delegacia de Polícia Civil de Tailândia. São duas viaturas. O assunto aqui, mais uma vez, é tráfico de drogas. Está aí, portanto, já entrando na Delegacia, tem mais uma pessoa ali, tem que conversar com alguém para falar sobre essa situação. Alguma coisa a dizer, meu? Mantendo o silêncio é o direito deles, eles falam quando querem achar que pode se defender, explicar sobre o porquê está sendo trazido aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Tailândia. Já já a gente conversa com o comando, com o comandante Major Correia, para falar sobre esta ocorrência, tráfico de drogas, sendo apresentada no início da noite aqui na Delegacia de Polícia Civil de Tailândia. A gente prende um traficante, na semana seguinte aparece três, quatro. Mas não tem problema, não. Esse é o nosso serviço, a gente vai continuar trabalhando. E hoje não foi diferente, tá? Foram presos três pessoas, das quais o casal era responsável por receber a droga e fazer a distribuição, e o outro era responsável por entregar nos locais de venda. Isso daí a gente já vinha monitorando há algum certo tempo, e hoje foi possível fazer o flagrante desse pessoal, e agora eles estão aqui à disposição da Justiça. Major, já assim, a pior, dá para saber se esses três de hoje têm ligação direta com os três de ontem, seleção do mesmo grupo? Como é que dá? Dá isso aí, Major. Eu acredito que não tenha ligação entre eles, tá? Mas, como sempre se denominam, representam uma facção criminosa, tá? Assim eles se intitulam, né? Não tem problema nenhum, não. A gente vai continuar trabalhando, as denúncias estão chegando, e a gente vai continuar apurando as nossas denúncias, e porventura alguém esteja cometendo crime, com certeza a gente vai trabalhar em cima disso. O casal estava num kitnet, ali nos altos, ali na Fortaleza, ele é oriundo de Ananindeu, ali do Aura, veio ele e aí a namorada, esposa, sei lá o quê. E eles eram responsáveis por fazer, receber esse material aqui em Tailândia, vindo não sei de onde, e fazer, dar para outra pessoa responsável e fazer a entrega para que fosse vendida. Tem ali 112 pedras de óxido, mas ele já afirmou que já vendeu bastante todos esses dias, mas hoje pode ter certeza que acabou. Ele já tem passagem pela polícia, tá? Gabriel, o nome dele, já tem passagem pela polícia, e saiu do sistema penal em 2019, por Alvará. Tchau, tchau.